Boa noite, mais uma live aí, segunda-feira aí, sextou aí com Rosane Ferreira, sextou não, segundou, né? Segundou com Rosane Ferreira aí, bora lá, vamos ver os amigos que vai chegar aí, né? Esperando aí, chuvinha boa aqui em Moréia hoje, tempinho tá ajudando, é, hoje o tempo tá bom, vamos ver aí, né? Calor tá intensa, hein, gente? Calor tá demais, vamos ver quem vai chegar primeiro aí hoje, quero ver, quero ver quem vai chegar, vamos ver aí quem é a primeira ou o primeiro a chegar na live hoje aí, vamos ver aí quem chega primeiro. Enquanto o povo não aparece, né? Vamos ler um salmo aqui, é um salmo aqui, é o salmo 25 de Davi, o Senhor nessa oração eu levo a minha alma à sua presença, meu Deus, confio no Senhor, não me deixe confundido, Silvana Ferreira e Mana, não me deixe confundido, não permite que os meus inimigos se alegram com minha derrota. Sei que aquele que não confia no Senhor nunca será decepcionado, mas quem se revolta contra o Senhor sem motivo, sim, ele será decepcionado, né? Silvana, boa noite, mana, obrigada aí, mana, esse salmo é lindo, pois é, mana, obrigada aí, bora lá compartilhar live aí com a mana e vamos chegando aí, aguardando o pessoal, né? Vamos aguardando o povo chegar hoje, hoje dá para me fazer uma live tranquila, graças a Deus, hoje dá para fazer, né? Não preciso ficar muito mais correndo. Esse salmo é lindo, pois é, né Silvana? Eu também gosto desse salmo, é um salmo que fortalece, é um salmo que dá proteção a gente, né? Obrigada, mana, obrigada aí. Daniel e Samuel, boa noite, Daniel, seja bem-vindo, obrigado pela presença, Daniel e Samuel, uhul, Luana, Luana Ferreira de Almeida, oi linda, oi Luana, boa noite, seja bem-vinda, Luana, obrigado pela presença, Luana Ferreira de Almeida e Daniel e Samuel aí, vamos aí ficar com a Rosane Ferreira aí, na hora lá, hoje tem, quem acertar mais pergunta, hoje tem aí um sorteio de uma play, né? Vou fazer um sorteio aí depois, no finalzinho da live, Didi, acabei de sair de um vídeo seu, Rosane, boa noite, boa noite a todos, uai, Didi, você mudou, você mudou o nome, Didi, seja bem-vindo, obrigada aí pela presença, Didi, agora todo mundo já sabe que é tu, é, Didi, obrigada aí, seja muito bem-vinda à live, Bora lá, povo, Silvana, boa noite, Didi, Didi, mudei, você mudou, Didi? Uhul, Luana, olá, pessoal, boa noite, você mudou pra quê, Didi? Você mudou o nome do canal de novo, né, Didi? É isso aí, vamos que vamos, Dicas de Galileu, boa noite, Rosane, deixei o meu joinha, Dicas de Galileu, seja bem-vindo, obrigada pela presença, fica à vontade aí, deixei moderação pra vocês fazerem amizade, Silvana, oi pra todo mundo, Daniel, Samuel, bora lá, Dicas de Galileu, boa noite pra todos da live, Berg Thomas, seja bem-vindo, Berg, obrigado pela presença, Berg Thomas, Berg Thomas, né? Vamos lá, moderação no Berg, Berg, boa noite a todos da live, Silvana, oi pra todos, estão chegando, Didi, é, porque Didi fica melhor pra vocês, é verdade, Berg, boa noite, Silvana Ferreira, Dicas de Galileu, obrigada, minha amiga Rosane, Berg, boa noite, Dicas de Galileu, Silvana, oi, Bergão, boa noite, Berg, boa noite, Didi, Luana Ferreira de Almeida, oi, Bergão, Bom, é isso aí, gente, pode ir chegando, pode ir compartilhando a live com o pessoal, Berg Thomas, eu estou no anúncio, que beleza, né, Berg? Tá no anúncio aí, seja bem-vindo, Dicas de Galileu, vamos fazer amizade juntos, somos mais fortes, é só clicar no nome aí, tá, Dicas de Galileu, um youtuber para iniciante, boa noite, youtuber, boa tarde, já sei quem é, você quer moderação aí, um youtuber para iniciante, boa noite, se você quer moderação, é só dizer, eu quero, eu te moderno, Berg, boa noite, um youtuber para iniciante, Didi, estou fazendo, postar um vídeo só aqui, a internet aqui é ruim, mais amanhã às três horas da tarde, o vídeo vai sair, Silvana, oi, Luana, YouTube para iniciante, oi, Roizana, sim, vou te moderar agora, agorinha aí, um youtuber para iniciante, obrigada aí pela presença, Dicas de Galileu, boa noite, Berg Thomas, um youtuber quero, Didi, Berg, boa noite, Luana, olá, Silvana Ferreira, Berg, vou ficar calada aqui, mas volto já para lá e vou ajudar a mulher no negócio aqui, ok? Obrigada aí, Berg, um youtuber para iniciante, boa noite, Silvana, youtube para iniciante, oi, Berg, bora que bora, gente, vamos que vamos, bora que bora aí, vamos compartilhando essa live aí e convidando os amigos para vir para cá, está dando um barulhinho, deixa a porta aí que está chovendo bastante, né? Chuvinha hoje, tá que tá, um youtuber para iniciante, Berg, Tomás, te abracei, bora que bora, povo, vamos lá, vamos chegando aí, fique tranquilo, tá? Hoje a casa é nossa, vamos aí brincar um pouquinho, interagir, né? Um pouquinho com o Rosane Ferreira, Silvana, olá, Dicas de Galileu, é isso aí, gente, pode ir cumprimentando o pessoal, pode ir fazendo amizade, aí é só clicar na foto do amigo que vocês já estão fazendo amizade aí, tá ok? E bora que bora, povo! Daniel e Samuel, pessoal, venha ser membro do nosso canal também, bora que bora, povo! Bora aí, mana Silvana, compartilha aí e comente aí com algum amigo, pode chamar o primo, o irmão, o pai, a tia, pode chamar todo mundo, oi, Júnior, boa noite, lindona, rainha de Minas Gerais, oi, Júnior, seja bem-vinda, paz aí, Júnior, obrigado pela presença, bora lá, gente! Um é tu para iniciante, arroba Silvana Ferreira, te abracei, um é tu para iniciante, Júnior, boa noite, vamos que vamos, vamos chegando aí, e não esqueça, joinha na live, eita! E o YouTube para iniciante, Rosane, você tem zap? Tem! Júnior, o arroba, o YouTube para iniciante, boa noite, Didi, aquele coqueiro ficava bom, para quê, Didi? Aquele coqueiro ficava bom para a árvore de Natal, Rosane? Eu assisti o vídeo, deixei um comentário, ok, obrigada, Didi! Daniel, boa noite, Júnior RB, Silvana, já compartilhei, obrigada, mana! Diga de Galileu, boa noite, Silvana! Caçadores de Lenda, boa noite, Caçadores de Lenda, seja bem-vindo, obrigado pela presença! Marli Teixeira, boa noite, Marli! Seja bem-vinda, Marli Teixeira! Gratidão aí aos amigos que estão chegando, Júnior, Daniel, Samuel, boa noite! Bora que bora! O YouTube para iniciante, Rosane, você tem zap? Tenho mais um meu zap, é para a loja que eu trabalho, Silvana, oi, Marli! Dica de Galileu, BR, Thomas, eu te abracei agora, bora que bora, povo! Vamos chegando aí, não esqueça de... YouTube para iniciante, arroba, Silvana, você me abraçou, Caçadores de Lendas, tamo junto! É isso aí, tamo junto e misturado, é igual leite condensado, obrigada, BR, por ter compartilhado a minha live aí! Bora que bora, povo! Vem pra cá um pouquinho, bater um papo, né? Marli, oi, Silvana! Bora lá, gente! Vamos conversar um pouco, bater aquele papinho legal mesmo! É, é só vir pra cá pra conversar com a gente! Bora que bora, povo! Você tá na moita aí? É, quem tá na moita, vem pra cá! Vamos lá, gente! Uhul! Berg Thomas, beleza! Dica de Galileu, depois eu retorno! Aí, beleza, pra você também! Beleza! YouTube é iniciante, depois eu chego no seu cantinho! Caçadores de Lendas, eu preciso de três abraços! Aí, gente! Caçadores de Lendas, tá precisando de três abraços! Quem puder abraçar o Caçadores de Lendas aí! Berg Thomas, boa noite, Marli Teixeira! Tô quase terminando! Bora que bora! Aí, gente! Pode ir chegando aí! Fique tranquilo e fique calmo! Tá? Hoje, o tempo tá bom! Marli Teixeira, boa noite, Berg, querido! Berg, a mulher me colocou de castigo! Não acredito! Ô, Berg, já veio eu ser, né, Berg? Dicas de Galileu! Silvana, eu te abracei e gosto do seu aquário! Silvana, YouTube, não posso ir ao mesmo tempo! Se você, se é um ponto, cair depois, eu retorno! Didi Berg, o Berg adora colocar fogo na fogueira aí, ó! É! Ele é! Nunca vi! E quem não esquecer do joinha, dá um joinha aí, que tem onze pessoas e dez joinhas na live aí! Tem gente na moita! Daniel, você não é inscrito no nosso canal? Inscreva-se, seja bem-vindo! Bora lá, doze pessoas, que dê o joinha, tem gente na moita! Caçadores de lenda, parabéns sua live, sei lá, top, top! Diga de Galileu, tá certo, Berg, Deus te abençoe! O povo vai lá depois, tá? Caçadores de lenda! Bora lá, quem não for amigo do Caçadores de lenda, ele precisa de três amiguinhos, tá? Quem puder lá, dá um abraço nele! Aquele abraço apertado, aquele abraço que não salta, aquele abraço que fica! Pode ir com apoio, pode ir à vontade aí, dá um abraço aí no nosso amigo aí, Caçadores de lenda! Vamos que vamos! Bora lá, povo! Vem pra cá vocês também! Fran Rodrigues, boa noite, Fran! Seja bem-vinda, querida! Obrigada pela presença novamente, meu povo! Uhul, Fran! Obrigada aí, Fran! Caçadores de lenda ali com os cabritinhos, o que é isso? Leãozinho! Dica de Galileu, vamos que vamos joinha na live! Isso aí, Dica de Galileu! Bora lá, colocar o joinha aí! É 0800, não paga nada, é de graça! É só clicar o dedinho lá e deixar o joinha piscar! Aí, ó, segurou o joinha! Vamos, vou esperar mais um pouquinho o pessoal chegar, né? Porque assim fica mais fácil a brincadeira! É, os amigos chegando aí fica legal a brincadeira aí! Já te moderei, Fran Rodrigues aí! Falando com a gente! Vamos que vamos! 12 minutos de live aí! Silvana, Caçadores de lenda, fui lá no seu apoio aí, tá vendo? A Silvana foi com o apoio dela lá em você, Caçadores de lenda! Ela tem o apoio lá, ok? E ela já foi lá e te deu mais um amiguinho! Obrigada, Silvana Ferreira! Obrigada aí pelo apoio aí, Caçadores de lenda! Mas vamos que vamos aí, né, gente? Gratidão, Silvana! É isso aí, gente! Pode ir chegando aí, fique à vontade! Marlene Teixeira, eu sou inscrita no Caçadores de lenda! Dicas de Galileu, vamos fazer amizades juntos, um som mais forte! Dicas de Galileu também aí! Quem não é amigo de Dicas de Galileu? Vai lá, dá um abraço nele! Frô Rodrigues, Caçadores de lenda, boa noite! Bora lá, gente! Vamos chegando aí! E a casa é sua, a casa é nossa! Vamos chegando, fique à vontade! Vamos tomar a unha gelada? Hein? Quem aceita uma água aí? Ai, que água boa! Caçadores de lenda, obrigado, Silvana! Depois eu passo lá, tá, Caçadores de lenda? Vou lá dar uma reforçada lá, tá? Didi, vocês que querem bater meta? Vocês que querem bater meta, eu tenho uma dica, é só postar shot com frequência, Aí vocês ganham muitos inscritos e eu, em três dias, ganhei 20 inscritos aí! Shots também tá aí, ó! Os shots estão estreando aí, que tá ajudando os amigos aí a conseguir mais inscritos! Berg, Dicas de Galileu, você tem outro cantinho de sobremesa? É isso? Silvana, eu vou no meu apoio! Caçadores de lenda, boa noite, Fran! YouTube, pra Iniciante, obrigada, Silvana! Jossimara Damascena, boa noite, povo lindo! Oi, Jossimara! Boa noite, seja bem-vinda! Obrigada aí pela presença, Jossimara Damascena aí com a gente! Berg, boa noite, minha bonequinha de pêssego! Que bonitinha aquele vídeo seu lá, Berg! Que gracinha aquela sua filha, a sua cara! Ai, menininha, pra falar igual o Berg! Qual é a proporção de hoje? A promoção de hoje é 5 horas rodada de play, né? Ó! Caçadores de lenda, vamos que vamos! Tamo junto! Quem ficar comigo do começo ao fim, vou sortear 5 minutos, ó! 5 horas, né? 5 horas de play rodada! YouTube, Iniciante aí, Berg Thomas! Pega o meu zap, preciso falar com você! Aí, ó! Deixa eu ver o que é que é aí, ó! 11, é de São Paulo! Ah, tá! Marli Teixeira, boa noite, Josimara! O Berg depois anota aí, você apaga, tá? YouTube, Iniciante! Marli, boa noite, Josimara! Berg, tá certo! Bora que bora, gente! Ele já anotou aí? Se ele já anotou, você paga aí, YouTube, Iniciante, os números aí! Silvana, mana, eu vou arrumar a janta e depois volto, tô na Escuta! Ok, mana, obrigada aí por compartilhar! Berg, obrigada por compartilhar a live da Rosane Ferreira! Berg, pode apagar o número que eu já peguei! Berg, pode apagar? Ah, pode apagar, YouTube, Iniciante! Ele já anotou! Josimara, boa noite, meninas lindas! Caçadoras de lenda, boa noite, Berg! Bora que bora, povo! Vem pra cá você também! Vem bater aquele papinho! Vamos brincar um pouquinho hoje! Tem umas perguntas interessantes! Vocês vão gostar? Com certeza aí! É coisas que todo mundo sabe um pouquinho, né? A gente pensa que sabe! A gente não sabe de tudo, não! A gente sabe um pouco! Berg, boa noite, caçadoras de recompensas! Recompensas? Berg, eu tô brincando, caçadoras de lenda aí! Começou o Berg aí! Vamos lá, Berg! Eu comi hoje, foi um pão assado hoje! Tava delícia! Josimara! Ah, pois eu mandei o Berg fazer uma coisa que ele disse que estava super cansado! Você acredita? O que foi que você fez, Berg? Com a Josimara, hein, Berg? O que você fez com ela? Berg, Rosane Ferreira, você comeu muito nesse Natal? Ih, hu! Vai! Cada um de vocês era agafada! É! Ah, eu postei lá no grupo, lá, ó! A mesa, a ceia lá foi legal! Passei na minha filha! Marli! Eita, Josimara! Pois é, Josimara! Eu mandei o Berg fazer uma coisa que ele disse que estava super cansado! Ixi, você acredita? Eu acredito! Berg, ela disse... Eu disse a ela que ia dar 10 reais e ela aceitou! Não acredito! Alô, você é Patrício Costa? Seja bem-vindo! Obrigada pela presença aí, Patrício! Obrigada aí, Patrício Costa! Alô, você! Berg, boa noite, Patrício! Patrício! Boa noite, Rosane! Uhul! Enivaldo Natureza! Olha, Enivaldo! Seja bem-vindo aí, meu querido! Obrigada aí pela presença! Vamos que vamos! Didi, Rosane! Parece que o meu vídeo só vai sair quarta-feira! Eu não estou conseguindo postar! Você está com a internet de quem? Do vizinho? Patrício Costa, sempre que se conversa! Alô, você, Bergão! É isso aí, gente! Pode ir chegando aí, fique à vontade! É, gente! Sei não, essa chuva aí não está deixando a gente fazer quase vídeo nenhum! Não é, Patrício? Está difícil fazer um videozinho! Tem que fazer exprimido um vídeo lá, porque o tempo não deixa! Mas, mesmo assim, gratidão aos amigos que tiraram um pouquinho aí do seu tempo para vir para cá! Berg, hoje tem prêmio de play, viu, gente? 25 horas! Você vai rodar? Você vai rodar? 25! Didi, isso mesmo! Do vizinho! Enivaldo! Uhul! Joinha na live! Josimara! Eu aceitei, mas é muito pouco demais! Mas, esse dinheiro para uma coisa que eu vou fazer vai para não perder esses 10, melhor, 10 no bolso do que 10 voando! Patrício, Elenivaldo, amigão, boa noite! Elenivaldo ali! Berg, boa noite, Elenivaldo! Bora que bora, povo! Vem para cá vocês também! Vem entrar na brincadeira! Quem precisar de horas! No finalzinho aí, né, vou fazer brincadeira, quem acertar mais, garantida aí, 5 horas rodada! Elenivaldo, boa noite! Patrícia, alô, você! Patrício Costa, Josimara, boa noite! Vamos que vamos, povo! Quem está na moita aí, vem para cá! Para que está na moita aí? Tem ortiga? Pois é! Vai ficar todo ralado! Vamos que vamos! Vamos aguardando o pessoal chegar! A Fran Rodrigues, Berg, boa noite! A Fran está aí hoje aí com a gente! Vamos que vamos, povo! Vamos chegando aí! A live hoje é amor ao próximo! É? Olha o nome da live aí, ó! A live hoje é amor ao próximo e Deus no comando de tudo! É isso aí, gente! Bora que bora brincar um pouquinho! Fran Rodrigues, Elenivaldo, boa noite! Berg, pano fogo na moita! Elenivaldo está ali! E Berg, boa noite, Fran Rodrigues! É isso aí, gente! Pode ir cumprimentando o pessoal aí! Fique à vontade aí! Quem quiser passar na comunidade! Eu deixei lá o vídeo lá do Berg Thomas, lá na comunidade, lá! Compartilhei lá o vídeo dele, lá! Conversando com a filha! Que gracinha! É, Fran Rodrigues! Patrício, boa noite, amigo! Elenivaldo, boa noite a todos da live! Elenivaldo ali com os emojis, enfeitando a live! Bora que bora, povo! Vem pra cá! O que foi o Natal pra vocês aí? Pode escrever aí! Como vocês passaram o Natal? Josimara, boa noite, Patrício! Como vocês passaram o Natal aí? Como é que foi o Natal de vocês, gente? Foi bom? Foi muito? Fizeram alguma ceia? Quem é? Fala pra mim aí! Caçador de lenda, obrigado, Berg! Elenivaldo! Uhul! Como é que foi o Natal aí? Foi um Natal bom pra vocês? O meu foi bom? Porque a gente passando com os filhos da gente, com saúde, é o mais importante, né? Os bens materiais, isso é coisa banal. Isso com o tempo a gente adquire. Mas a saúde e a família, gente, com certeza é o nosso bem maior, né? Mas, bora lá, né, gente? Vamos ter 21 minutos de live. Patrício, boa noite! Caçadores, caçadoras aí... Patrício, se você não for amigo do Caçador de lenda, aí tá precisando de amiguinho. Didi, eu passei o Natal em casa com minha família. Então, olha que coisa boa! É o Eudoro Feliz. Rosane Ferreira, joinha 15 aqui, é o Neufrox Moraes. Oi, Neufrox, quanto tempo! Obrigada aí, Neufrox Moraes. Eudoro Feliz aí, obrigada aí. Você quer moderação aí, ô Neufrox? Josimara, Regina, você já viu que minha filha tem um canalzinho também? É Larissa Milena. Opa, vou lá ver. Vou lá ver aí. Se caso você quer moderação aí, Eldorado Feliz, você me fala. Lindo Roque! Olá! Gato top das galáxias, seja bem-vindo. Berg, eu passei o Natal em casa, só fui dormir uma hora da manhã assistindo filme. Ah, é? Ui, Fran Rodrigues, o Natal foi ótimo, graças a Deus. Didi, Rosane, na véspera do Natal fui com muita chuva, choveu a noite inteira. Patrícia, já sou amigo do amigo Caçadores. Rogério Costa, boa noite, meu amor. Boa noite, amor, e seja bem-vindo. Obrigada pela presença. Elenivaldo, joinha na live, pessoal. Fran, lindo Roque, boa noite. Berg, boa noite, lindo Roque. Elenivaldo, vamos que vamos. Lindo Roque, Berg. Eu, Eldorado Feliz Natal, ótimo, estou no lucro. Berg, boa noite. Rogério Costa, bora lá, gente. Sai da moita aí, tem gente na moita. Vem pra cá. Elenivaldo tá ali, vamos que vamos. Rogério Costa, boa noite a todos da live. Elenivaldo tá ali. Enfeitando a live aí da Rosane Ferreira. Patrícia, boa noite, amigo Rogério. Didi tá ali rindo. É, Didi. Elenivaldo, sai da moita. Salameico, quem tá na moita aí, sai da moita. Vem pra cá. Quem não deixou o joinha, dá tempo. Fran Rodrigues, Rogério, boa noite. Berg, seja membro, você também. Clique lá na opção, seja membro. Vem pra cá, vem pra família da Rosane Ferreira. Você também, lindo rock. Patrícia Costa, Elenivaldo tá ali. Patrícia, alô, Didi. Poesia em Flor, boa noite, Rô. Oi, Poesia em Flor, seja bem-vinda, minha querida. Obrigada pela presença aí, Poesia em Flor. Vamos que vamos. Vamos chegando aí. E daqui a pouco, brincadeira aí. Já dá pra brincar, tem algumas 15 pessoas aí. Berg, boa noite, Poesia em Flor, minha querida amiga. Didi, alô, Patrícia. Elenivaldo tá ali com os imóveis. Patrícia, alô, você é rock amigão, boa noite. Daniel, cadê as perguntas? Calma, Daniel, vai começar. Lindo rock, Elenivaldo tá ali. Poesia em Flor, boa noite, querido Berg. Flor Rodrigues, Patrícia, você vai fazer live amanhã. Elenivaldo, bora lá, povo. Brincadeira daqui a pouco, já dá pra brincar. Já dá, já. Já dá aqui pra fazer brincadeira legal. Aí, Patrícia, Poesia em Flor, boa noite, linda. Poesia em Flor, boa noite, Patrícia. Bora lá, gente. Já dá pra brincar aí, ó. Dá pra fazer umas brincadeiras legais agora aí. Vou começar aí com a brincadeira aí. Quem quer brincar comigo. Berg, hoje eu quero ganhar. Patrícia, sim. Fran, às 19 horas. Pra Rodrigues, Poesia em Flor, boa noite. Berg, toma, não esqueça do joinha da Rosane. Pois é, né, Berg? Não leve pra casa, não. Poesia em Flor, boa noite. Dando boa noite à Fran. Bora que bora, povo. Vamos começar a brincadeirinha? Já dá pra fazer a brincadeira legal aí, ó. Então, Poesia em Flor, lindo, Roque, boa noite. A pergunta vai ser essa agora. Vamos ver quem entende um pouquinho da Bíblia aí. A pergunta vai ser essa. A Fran tá falando joinha pro Patrício. Patrício, Daniel e Samuel, meus amigos, boa noite. Ó, quantas pragas foram enviadas para o Egito? Quantas pragas foram enviadas para o Egito? Vamos ver quem vai acertar aí. Quantas pragas foram enviadas para o Egito? Quem sabe essa pergunta? Quantas pragas foram enviadas para o Egito? Dez, não. Não é dez. Quantas pragas? Escreve em por extenso, Didi. Não em números. Por extenso, por favor. Quantas pragas foram enviadas para o Egito? Sete. Parou, parou. Fran Rodrigues. Um ponto pra você é sete. Tira, apaga a numeração aí, gente. Fran, um ponto pra você e a Fran. O primeiro ponto é da Fran. Ela acertou. É sete. Daniel e Samuel. Boa noite, Patrício. São sete, gente. São sete aí, tá? Quem acertou a Fran? Uhul, Fran! Eita, um ponto pra Fran Rodrigues aí, gente. Bora que bora! Agora, a próxima pergunta vai aí. Vamos ver quem vai acertar aí. Quem foi lançado? Fran, até que enfim acertei. Pois é, Fran. Quem foi lançado para a cova dos leões? Amo você ali. Boa noite. Tudo bem? Amo você ali. Obrigada pela presença aí. Amo você ali. Eita, amo você ali. Vou te moderar aí. Obrigada aí. Amo você ali. Didi, na Bíblia, são dez. Aqui são sete. Aqui são sete. Daniel, Didi tá ali. Júnior, João. Qual que foi? Daniel. Parou, parou. Fran Rodrigues, de novo. Daniel. Ana Família Bolacha. Boa noite, Ana Família Bolacha. Seja bem-vinda. Eldorado Feliz. Errou, foi oito. Foi sete. Berg, boa noite. Amo você. Daniel, nós põemos o primeiro. Aqui apareceu. Foi a Fran. Berg, boa noite, Ana Família. Amo você ali. Alô. Você, tudo bom pra você? Meu amigo, irmão. Berg, boa noite. Júnior RB. Bora lá, gente. Quem acertou foi a Fran. A Fran acertou. Fran, Rosane, Patrícia falou primeiro. Foi o Patrício? Então, Patrício Costa, um ponto pra você. E Patrício Costa, desculpa. Alô, você, meu irmão. Boa noite. Desculpa aí. A Fran viu que você falou primeiro. Júnior RB, Berg, boa noite. Berg, tudo certo? Amo você. É o dourado. O faraó era uma praga também. Eita. Bora lá. Então, o ponto é do Patrício. Amo você, Júnior RB. Tudo bom pra você, meu amigo, irmão? Eita. Não tá certinho aí. Um ponto pro Patrício e um ponto pra Fran. Tá ok? Que tá combinado assim? Bora lá. Qual é o instrumento que Davi gostava de tocar? Qual é o instrumento que Davi gostava de tocar? Amo você, Júnior RB. Tudo bom pra você, amigo, irmão? Patrícia. Alô, você, RB. Júnior RB, boa noite. Daniel Arpa. Parou, Daniel. Acertou. É Arpa. Daniel e Samuel, um ponto pra vocês. É Arpa. É Arpa. E o Daniel acertou. Amo você ali, Fran. Amada, amiga do meu coração. É Arpa. Didi, meu chat está de cabeça pra baixo. Vira, então, que você consegue. Vira aí. Fran, amo você ali. Boa noite. O Daniel e o Samuel acertaram aí. Arpa. Bora que bora. Ana Santos e família aí. Ô, boa noite, Rosane. Apoio. Seja bem-vinda, Ana Santos. Você quer moderação no apoio, é só dizer que eu apoio você e eu que, Ana. Patrícia e Didi. Eita, Didi, meu chat está de cabeça pra baixo. Estão vindo de cabeça pra baixo. Fran Rodrigues, Ana Santos, boa noite. Vamos que vamos, Didi. É uma graça, né, não? Bora lá, gente. Vamos chegando, Ana Santos, família apoio. Quer que eu te modera aí? Fran, Ana Santos, boa noite. É só dizer que eu te modera aí o seu apoio. Patrícia, vamos que vamos. Ana Santos, Fran, boa noite. Bora que bora, povo. Vem pra cá, vem pra Rosane aqui bater aquele papo. Falar como é que foi o Natal de vocês. Ô, Patrícia, boa noite. Ana, uhul. Ana, eu gostei daquele vídeo seu lá, Ana. Ficou legal, hein? Pena que você não conseguiu o panetone, né? Berg tá ali com a carinha de alegrinho. É, Berg. Quer a Josimara? Bora que bora. Agora mais uma aí. Canal Marinha de Lourdes. Boa noite a todos da Life. Ô, Marinha de Lourdes, seja bem-vinda. Obrigada aí pelo joinha. Te moderei aí. Ana Santos. Boa noite, Patrícia. Daniel, mesmo Didi. Nós ganhamos, mas pularam nós. Patrício. Berg, uhul. Berg, ô, Ana. Eu quero panetone, chocolate e biscoito. Daniel, kkk. Patrício. Maria de Lourdes, boa noite. Berg, boa noite, Maria de Lourdes. Ana, tá rindo. Berg, Didi. Eu vi o Daniel e o Samuel. Fran Rodrigues. Maria de Lourdes, boa noite. Bora que bora, gente. Pode chegar aí, Maria de Lourdes. Ana Santos e Família. Boa noite, Berg. Ô, Ana, você quer uma moderação aí, Ana Santos? Paula Portuguesa. Oi, mana. Oi, mana. Oi, mano. Como é que você tá, Paula Portuguesa aí? Só pedir moderação que o modelo tá ok. Obrigada pela presença, Paula Portuguesa. Berg, noite, Paula. Vamos que vamos. Obrigada aí, Ana, Paula Portuguesa, pelo joinha. Bora que bora, Patrício. Eita, Paula. Alô, você. Fran. Paula Portuguesa, boa noite. Paula Portuguesa, só tô subindo o joinha, ok? Obrigada, Paula Portuguesa. Que Deus te abençoe. Como é que você tá, Paula Portuguesa? Como é que foi o Natal aí, em família? Foi tudo bem? Canal Maria de Lourdes ali, dando os mojos e mojos. Paula Portuguesa. Alô, você. Tudo bom? Ana Santos e Família. apoio tá ali. Bora que bora, povo. Pode ir chegando aí, fica à vontade. A casa dos de vocês, tá? Vou tomar a aguinha aqui, geladinha. Quem aceita uma água? Foi bem, São Paula Portuguesa. Oh, que beleza. João Simara, tô aqui fazendo o que o Berg não faz para ganhar 10. Terminei ainda, mas tô aqui escutando. Nek Nene, pedras preciosas. Boa noite, Neko. Boa noite, Diá Zebra. Seja bem-vindo, Neko. Obrigada aí pela presença. Nek Neri, pedras preciosas. Berg, vou ter que apagar os 10. Patrícia Josimara. Berg tá rindo. Esse Berg, ele é danado. O homem das pedras chegando aí. Didi, Rosane, eu vou sair. Amanhã tenho que acordar cedo. Se eu chegar a tempo do trabalho, eu vou tentar postar o vídeo uma vez. Ok. Obrigada aí, Didi. Ana Santos. Neko, boa noite. Fran, Rosane, meu anjo. Vou sair do chat. Vou deixar a live rodando. Ok, Fran. Vai com Deus aí. Que Deus te abençoe. Obrigada aí. Tá uma ótima noite abençoada aí. Berg, boa noite. Neko e Mery, pedras preciosas. Patrícia, alô, você, Neko, boa noite, amigão. Fran, Neko e Neri, boa noite. Nicolas Gomes, outro joinha. Sou o canal Maria de Luz. Obrigada aí, canal Maria de Luz. Que Deus te abençoe. Paula, portuguesa. Só que eu vou comer churrasco até 2023. Uhul, Patrícia. Fran, obrigada por rodar minha play. Berg, uma excelente noite. Didi. Didi, bye bye. Neko, Neko e Neri. Berg, Patrícia, Fran, boa noite. Paula, portuguesa, Neko, meu querido irmão. Berg, excelente noite, Fran. É isso aí, Fran. Seja uma noite abençoada para você, Fran Rodrigues. Bora que bora, gente. Vamos chegando aí. Vamos entrando na brincadeira, né? Vamos lá agora. Vamos lá brincar um pouquinho. Fran, Patrícia, Neko, irmão, boa noite. Fala portuguesa, Fran, amada amiga do meu coração. Berg, eu estou afim de viajar no final do ano. Se alguém quiser jogar o GPS aí, eu estou chegando. Olha a Santos está ali. Berg está ali com o Iboge. É, Berg? Pronto, você quer ir. Você mora em Natal, você mora longe. Fran, Berg, igualmente. Vamos que vamos. Fran Rodrigues, mais tarde eu volto, ok, Fran? Obrigada, Fran. Obrigada aí. Obrigada pelo apoio. Bora lá, continuando aí, gente. Vamos lá. Diga para mim uma profissão. Uma profissão. Vou anotar nesse papel aqui. Márcio Braga, chuvinha é, né? Hein, Muria? É, é isso aí. Mumu, Muria é, chuvinha boa. Obrigada, Márcio Braga, pelo joinha. Seja bem-vindo aí, Márcio Braga. Vamos que vamos, gente. Pode ir chegando aí. Vamos brincar aí. Fala para mim uma profissão. Pedreiro, não é não? Uma profissão aí para Rosane Ferreira. Neco. O Ied Muria é que não lava o pé. Patrícia, alô, você. Canal Marinho de Luz de Anúncio. Ana Santos está ali. Berg, nesse Natal eu fui convidada para várias casas, mas devido à lonjura, não tive como comparecer. Mas se fosse perto, eu tinha parecido. Delegado, não é não? Uma profissão aí. Quem fala para mim uma profissão? Bora lá, Berg. Bora lá, Ana. Berg, olá, Márcio. Uma profissão aí. Pode escrever a profissão. Uma profissão. Quem sabe fala para mim. Eu quero saber aí qual é essa profissão aí. Patrício, cozinheiro não é. Berg, médico não é. Ó, gente, sai da moita. Vem brincar um pouquinho aqui. Fala profissão. Ana Santos, médico não é. Bora que bora. Porteiro não é. Vou dar moderação à Ana, apoio aqui. Tá ok? Bora que bora. Porteiro, não é não. Vamos lá, gente. Vamos que vamos, né. Júnior, bombeiro não é. Daniel e Samuel, professor não é. Berg, motorista de ônibus não é. Enfermeira, não é não. Canal Maria de Luz. Patrício, polícia, não é não. Uma profissão aí. Motoqueiro, não é não. Não é motoqueiro. Bora lá, povo. Vem para cá vocês também. Não é motoqueiro. Bora que bora, povo. Pode entrar nessa aí, ó. Fala para mim aí uma profissão. Quero ver se vocês vão acertar essa profissão aí, tá? Quero ver aí. Jossimara, profissão de lavar louça. Daniel, agricultor. Patrício, carpinteiro, né. Aprendiz de corretor científico e de laboratório popular. Ui! Jossimara, enfermeira, não é não. Bora lá. Pedreira, servente, não é. Faxineira, não é. Cacacá, Neko. O Neko, por causa da loucura. Patrício, eita. Jossimara, lava roupa. Lava roupa todo dia. Que agonia. Jossimara. Empregada doméstica, não é. Bora que bora, gente. Coloque aí a profissão aí. Silvana, oi, mana, voltei. Daniel, pintor, não é não. Profissão, vendedor, não é. Costureiro, não é não. Mecânico, não é não. Fala aí, gente. Uma profissão pra mim aí. Silvana, juiz, não é não. Patrícia, youtuber, não é. Enchedor de pneus de trem. Ô, Berg. Silvana, gari. Berg, tá ali. Bora lá, gente. Daniel, cabeleireiro, não é. Bora que bora. Quero ver quem sabe aí. Silvana, enfermeira, não é não. Canal Maria de Lourdes. Mecânico, não é. Querida, net. Oi, mana, ro. Oi, querida net. Seja bem-vinda. Obrigada pela joinha, querida net. Berg, açougueiro, não é não. Silvana, eletricista, não é não. Bora que bora. Obrigada, querida net. Silvana, professor, não é. Profissão. Bora que bora. Silvana, diretor, não é. Não é diretor, não, gente. Não é. Padeiro, não é. Camareira, cozinheira. Neco, o supervisor de assuntos burocráticos da Associação Banqueiros. Ana, taques, não é. Patrício, cinegrafista, não é. Querida net, mana, Silvana, querida. Canal Maria de Luz de Pintor. Silvana Alfaiate, ator. Daniel, locutor. Ana Paula Borges Ribeiro, boa noite. Que Deus te abençoe, Ana Paula. Obrigada pela presença, Ana Paula Borges Ribeiro. Seja bem-vinda. Bolero, doceiro. Canto. Berg, boa noite, Ana Paula. Canal Maria de Luz de Lavrador, juiz. Patrício, passadeira, apresentador. Berg, Ana Paula Neckneri, boa noite. Amigo, Patrício, Alf, Silvana Pastor. Berg, chofer de motorista de caminhão. Berg, do céu. O que você está te dando alguma loucura hoje, meu filho? Você já jantou? Você janta, né? Com Ana Paula, uhul. É isso aí. Vamos que vamos. Ô, Neca, aquela pedra. Parece a carinha do papai. Não é o mesmo, hein, Neca? Patrício, camelô, né? Não, não é camelô. Ana Paula, Berg, Thomas, boa noite. Eita, gente. Nossa, a Moita aí, gente. Oi, Moita. Seja bem-vinda. Obrigada pela presença, Moita. Joinha 29. Silvana Lavrador. Patrício Misericórdia. Moita, boa noite. Ô, Moita, fala pra mim. É uma Ritinha de Cássia. Boa noite. Feliz Natal aí pra você, Rita. Feliz Natal. Uhul, uhul. Pra todo mundo aí que não dei Feliz Natal. A todos aí. Ana Paula, Patrício Costa. Boa noite, amigo. A Moita, boa noite. Berg, pintou. Patrício, alô, você, Rita. Boa noite. Feliz Natal pra vocês todos aí. Uhul. Pra vocês também, a Rita tá dizendo. Daniel, advogado. Moita tá ali. Silvana, papeleiro. Fala aí pra mim. Neco, Silvana, mulher de moreque, não lavo o pé. Bora lá, Ritinha. A Serralheira. Moita tá ali. Patrício. Ana Paula, boa noite, amiga. Bora lá, gente. Silvana, marcineiro, não é não? Uma profissão que ninguém colocou ainda. Vendedora, não é não? Essa profissão é fácil. Rita, sim. Simples conversa. Boa noite. Deus te abençoe. Eu, Patrício. Josemara ali comendo milho. Silvana, alô pra vocês todos. Uma profissão aí. Quero ver uma profissão. Bora lá. Uma profissão pra vocês. Quero ver aí quem... Tá aqui na minha mão, ó. Vocês não colocaram, não. Tá aqui. Patrício. Amém, Rita. Rita, artesã. Ana Paula, bombeiro. Silvana, o neco, homem da Pedra Grande. Daniel, operadora, general. Silvana, general, não é? É profissão, dentista. É profissão. Nego, advogado. Canal Maria de Lourdes. Pulou minha mensagem. Qual que era, Canal Maria de Lourdes? Passou, não vi. Patrícia, alô, você. Silvana, boa noite. Silvana, engraxate. Ana Santos, Josemara, boa noite. Amiga Berg, operador de máquinas pesadas. Ferramenteiro. Porteiro, pastor, moita. A moita tá aí, gente. Brinca aí, moita. Ô, Maria de Lourdes, repete lá. Pastora. Ah, não é não. Neko, caixa, não é não. Silvana, policial, não é não. Moita. Silvana Ferreira, barbeiro, não é? Bora lá. Quero ver quem vai. Faxineira, não é não, Rita? Bora aqui, bora. Cinco horas, rodadas de play. Com direito a quem for monetizado. Com os anúncios e tudo. Aí, quem acertar. Patrícia, eita, tá difícil. Manipule, barba, não é. Bombeiro, não é. Tá aqui, gente. Não é difícil, não, tá? É um nome bem conhecido aí, ó. Atendente, não é não. É um nome bem conhecido aí. Quem tem a mente limpa aí, ó, vai saber aí, ó. O que é? É um nome bem conhecido. Não é doméstica, não é? Não é doméstica. Bora lá. Moita aí, moita. Fala alguma coisa, moita. Misericórdia. Vamos ver aí. Fala aí pra mim. Bora que bora. Danielsa, repórter. Engenheiro, banqueiro, retireiro. Não é retireiro, não. Não é retireiro, não. Ninguém tá acertando, não, hein, gente. Vocês estão fraquinhos hoje, hein. Ninguém tá no ponto aí, ó. Vai aí, ó. Telefonista, né, não? Tá aqui, ó. Tá aqui. Canal Maria de Luz de Carteiro, não é? É, Neko, joaleiro, não é? Secretária, médico, diretora. Nenão, quero ver aí. Taxita, moita, balconista. Até que fim. Jornalista, né, não? Vai embora. Bora lá, gente. Opa, começando aí. Neko, motorista. Silvana, jornalista. Daniel, radialista. Ana Paula, boagem, jardineiro. Moita, tá morrendo de rir? Bora lá, moitinha. Vamos que vamos. Tá aqui na minha mão. Veterinário, não é, não? Neko, agricultores, não é, não? Bora que bora. Quero ver aí. Tá aqui, ó. Tá aqui na minha mão. Moita tá ali, com o olhinho ali, olhando ali. Bora lá, gente. Uma profissão. Silvana, vendedor, não é, não? Uma profissão. Quero ver aí quem vai me falar. Logista, jogador. Não é, não, Josimara. Uma profissão. Profissão aí, gente. Eita, moita tá ali, dentista? Eita, moita. Vamos que vamos. Profissão. Vamos ver quem sabe aí. Neko, entregador. Não, é, não? Valdecipa Lamecine. Oi, mana. Ana Paula Borges. Boa noite, amiga do meu coração. Oi, mano. Seja bem-vindo, Valdecipa Lamecine. Obrigada aí pelo carinho, mano. Moita. Gineco. Pegador de lã. Piloto de avião. Pedreiro. Doméstica. Pintor. Roseiro, não é, não? Não é roseiro, não. Comissário de bordo. Neco Azulegista, não é, não? Bora que bora, povo. Vem pra cá vocês também adivinhar comigo. Quem é que é essa profissão aí, ó? Silvana, mano, Valdeci. Boa noite. Montador. Padeiro, não é, não? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Cabineireiro, não é, não? Rita, blogueira, não é, não? Não, tá aqui na minha mão. Né, com manicure. Era moça? Né, não? Tá aqui, ó. Gente, tem coisas que vocês não acreditam, né? É, pois tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Piloto, não é? Começa com a letra F. Começa com a letra F. Pedreiro, não é? Valdeci, mana, Silvana. Moita. William, uhul! Rosane, feliz Natal atrasado. William, Luciano, retroficial. Obrigada aí, um feliz Natal pra todos da Life aí. Obrigada aí. Fogo de cozinha de lé. Ferreiro, Neko. Ferreiro. Neko e Nery, um ponto pra vocês, é Ferreiro. Neko e Nery. William, Luciano, retroficial. Boa noite aí a todos. Um feliz Natal pra você também. Uhul! Neko, um ponto pra você, é Ferreiro. Neko, um ponto. William, feliz Ano Novo pra todos da Life. Neko e Nery, olha o golpe. Silvana, afiador. Neko já acertou. É Ferreiro. Ferreiro aí. Josimara, pelo amor de Deus, tu chegou agora, tu já tá ganhando? É, Neko. Begue, olha o golpe, Neko. Josimara tá ali. Antônio Ferreiro, oficial. Boa noite, Antônio. No anúncio, seja bem-vindo, Antônio. Obrigado pela presença, Antônio Ferreiro, oficial. Seja muito bem-vindo à Life. O William tá rindo. A Ana tá ali. Neko. 50 horas de play. É o que vai rodar 50 horas de play. É você, Neko. Silvana, feliz Natal a todos. Berg. Boa noite, Antônio Ferreira. Antônio Ferreira, joinha. É isso aí, Antônio. Vem pra cá brincar com a gente. Vamos marcar os pontinhos aí. Não é? Vamos lá, agora, 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 na conversinha que é principal. Qual é o último capítulo da Bíblica? Qual que é o último capítulo da Bíblia? Qual que é o último capítulo da Bíblia? Volteci, meu Neko, meu querido irmão. Qual é o último capítulo? Apocalipse. Aí, ó. Acertou aí. Apocalipse. Aí, o Neko, de novo aí, Neko. Apocalipse. É o Neko que acertou aí, de novo. É, Neko. Você não segura, não, hein? Neknele aí. Berg, fui eu. É o Neko. Antônio, boa noite, Berg. Neko Golpe. Volteci, Berg. Tudo bom pra você, amigo e irmão? É proverbo, Silvana. É provérbio 22. É apocalipse, provérbio 22. Neko, voltei esse irmão. Josemana tá chorando. Chora não, bebê. Chora não. A live não acabou não, bebê. Bora lá, mais uma aí. Vamos dar uma refrescada aí. Ana, apocalipse já colocou. Bora lá. Vamos na perguntinha aí. Silvana, Neko. Estão te chamando, Silvana. Coitado, Neko. Estão te chamando lá fora, Neko. Ah, o Antônio tá aí. O Antônio, entra na brincadeira com a gente aí, Antônio. Nas perguntas aí. Quem fizer mais perguntas aí, ganha aí uma rodadinha de play. A minha... A minha... A minha almofada, acho que já foi lá nas minhas costas. Bora lá. Vamos que vamos. Antônio tá aí com a gente. Ó, gente, fala pra mim agora aí. Vamos ver quem sabe. E não sabe, aprende. Fala pra mim um tipo de dança. Bora lá dançar um pouquinho. Um tipo de dança. Um tipo de dança aí. Quem gosta de dançar, pode colocar aí. Tango, né não? Não é tango. Um tipo de dança aí. Forró, né não? Um tipo de dança aí. Coloca aí, Antônio. Vaneira, não é? Silvana, oi, Antônio. Um tipo de dança aí. Quem sabe, sabe. Neko, roda. Canal Marinho de Luz. Fique com Deus, amigos. Toda a life. Um feliz ano novo. Obrigada aí, Marinho de Luz. Fique com Deus também, tá? Obrigada pela sua presença. Um bom final de ano pra você aí. Com muita paz, muita saúde. Neko, capoeira, chachado. Antônio, olá, amiga Silvana. Silvana Quadrilha. Canal Marinho de Luz. Vou sair, estou com dor de cabeça. Ok, Marinho. Obrigada aí, tá? Deus abençoe. Capoeira, não é? Ótimo descanso. Marinho, o Neko tá falando. Funk, né não? Um tipo de dança aí. Rock, né não? Um tipo de dança. Quero ver, quero ver quem vai lembrar do tipo de dança aí. Bora lá, gente. Um tipo de dança. Merengue, não é? Que deu o povo pra brincar, pra acertar aí, falar o tipo de dança aí com a Rosane Ferreira. Bora que bora. Um tipo de dança aí. Quero ver, quero ver quem vai dançar. Antônio tá com troféu ali. Valsa, né não? Ana? Bora que bora. Não é valsa. Merengue, né não? Um tipo de dança aí. Tá na boca pra falar. Um tipo de dança. Maria, Canal Maria. Amém. Igual mesmo. Ó, Lila. Amada. Rosane, boa noite. Ó, Lila Martinez. Aonde que tu tava, mulher? Seja bem-vinda. Obrigada pela presença, Lila Martinez. Neko Lambada, né não? Bora lá. Lila tá aí com nós. Um tipo de dança. Neko, Lila. Amiga top. Bora que bora. Bora. Vamos ver quem vai acertar um tipo de dança aí. Vamos ver. Neko. Antônio tá ali. Silvana. Oi, amada Lila. Neko, Lila. Veio pro golpe. Um tipo de dança aí. Silvana, balé, né não? Bora lá. Um tipo de dança. Vamos ver quem vai acertar aí. Um tipo de dança aí. Quero ver. Quero ver quem sabe dançar. Ana. Lila, boa noite. Sapateado. Neko, chachado. Lila, misericórdia. Fui buscar o carregador. Esqueci o meu. São Bernardo Campo. Antônio. Samba. Ana Santos acertou. É samba. Ana Santos. Um ponto pra você, Ana. É samba no pé. Quem acertou foi a Ana. Samba. Quem é bom da cabeça? É doente do pé. Samba e Ana. A Ana colou do Neko. Oi, Ana. Você usa o Neko porque você colou dele. A Ana acertou. E é samba. É. Bora lá sambar. É samba. Vamos aí. A Lila chegou. Moita tá aí. Vamos que vamos. É. Aqui mesmo comigo. Fique comigo aí. Bora lá acertar. Mais uma brincadeira aí. Moita tá dançando, né, Moita? É bom dançar, né? Quem canta seus males espanta. Moita. Uhul. Moita tá ali. O Neko tá cumprimentando Moita. Vamos que vamos. Moita. Uhul. Antônio tá ali. Lila. Ana. Sem golpe. Respeito. Eu cheguei. É, Lila? Eu sabia, não é? Sem golpe aí. Hum. Silvana. Moita. É Regina. Não sei quem é Moita. Não sei. Hoje eu não vi a Regina. Ana Santos. Tá ali. Bora lá, gente. Ana tá rindo. Lila. O Neco e Mery, amigo, querido. Boa noite. Sou eu, a Moita. Sou eu. Ah, não. Antônio Ferreira tá ali com a gente. Bora que bora aí, gente. É. Quero ver quem vai lembrar. Josimara. Tu chegou atrasado, mulher. Já tá dando o golpe danado. Vi esse Neco. Lila. Lila, Ana. Boa noite, amada. Valterci, Lila, querida. Amigo do coração. Moita. Moita. Da Silva. Saru. Ana Santos. Lila. Neco. Tem. Tinder. Hoje, às 22 horas. Aí o chefe do Tinder convidando aí. Lila. Antônio. Boa noite, amigo. Ana Santos. Tá rindo, Ana? É, né, Ana? Vai vendo. Vai vendo aí. Igual pra esse povo aí, ó. É, depois fala aí, ó. Lila. Silvana, amada. Boa noite. Moita tá ali. Só na moita, né? Só na moita. Vamos lá com a brincadeira aí. Vamos que vamos. Diga pra mim um desenho animado. Lila. Josimara. Boa noite, amada. Josimara, esse molho é legal. Fala pra mim um desenho animado. Desenho. Desenho animado aí pra mim. Bora lá. Gente, um desenho. Neko pica-pau. Não é pica-pau. É desenho, sim. Animado, sim. Mulher maravilha, né? Não. É um desenho animado aí. Quem sabe? Pode escrever embaixo aí, gente. Fica à vontade aí. Caverna do Dragão, não é não? Neko, tio Patinhas. Não é tio Patinhas. Bora lá. Lila. Neko e Nery, vamos nos divertir no Tinder. Carença é tudo. Batman, não é não? É, Lila. Batman, não é não? Lila. Pepa, não é não? Não é Pepa. Bora que bora. É. Neko. Aventuras do Berg. Silvana, pipi-pega. Pepa Pig, não é? Pica-pau, não é? Bora lá, gente. Lila. Patrulha Canina, não é não? Bora que bora. Lila tá na área aí. Moita. Desenho, de que época? Qualquer época, Moita. Qualquer época. Ana Santos, Chaves, não é? Não é Chaves. Neko, manda a chuva, não é não? Mickey, não é não? Jocimara, olha, né, que não vou ganhar essa porque minha filha, Larissa, está dormindo. Se não, eu ia pegar ela. Bora que bora. Lila, Tom Gerri. Silvana, Liga da Justiça. Moita, dá dando troféu ali. Vamos que vamos. Bora lá, gente. Fala pra mim aí, é facinho. Ana Barbie, não é Barbie. É desenho. Cinderela, não é não? É desenho animado. Pantera, cor-de-rosa, não é não, Lila? Ou é um desenho animado aí? Quero ver quem sabe. Que calor, gente. Ui! Neko, Himen, Silvana, Bela é Fera, não é não? Fala pra mim aí, gente. Bela é Fera, não é não? Bora que bora. Vê se chega pelo menos a 40 joinhas aí hoje. Xirra, não é xirra, não? Não é xirra. Fala pra mim, gente. Hein? Não é xirra, não. Lila, o senhor voltece, querido amigo, boa noite. Bora que bora. Não é xirra, não. A Bela Adormecida, não é não? É pipa, não é não, Josimara? Já colocaram pipa, pig. A moita tá ali só na moita. Bora lá. Fala pra mim aí. Neko, Zé Buscapé, não é não? Não é. Lila, moita abençoada à noite. Bora que bora. Fala pra mim aí. Valendo dois pontos. Dois pontos. Dois. Tô inger, não é não? Valendo dois pontos. É Josimara Xuxa, não é não? Dois pontos. Valendo dois pontinhos aí, ó. Volteci agora, Lila. Scooby-Doo não é? Fala aí, moita. Boa noite, Lila. Neko, Smurf. Josimara, Lila. Mulher é um negócio, tá? Rui, vice? Bora lá. Dois pontinhos aí pra quem acertar aí. Dois pontinhos. Quero ver, quero ver. Fala pra mim aí. Ninguém colocou aí. Lila, Josimara morri com o desenho da Xuxa. Bugento. Neko mesmo, não é? Bora que bora. Três porquinho, não é não? Não é três porquinho. Bora que bora. Vamos lá, gente. Gente, dois pontos, hein? Jovens Titã, não é não? Mais moita. Branca de Neve não é não? Bora lá, gente. Branca de Neve não é não? Silvana Frajola não é não? Quero ver quem vai acertar. Dois pontinhos, hein, gente? Dois pontos. Dois pontos. Bora lá acertar. Bora lá. Neko, papalégua, não é não? Não é papalégua. Lila, três porquinhos. Não, não, não. Não é três porquinhos. Bora lá, gente. Vamos lá. Não é três porquinhos, não? Quem vai acertar essa aí, diga pra mim. Bora que bora, pô. Sai da moita aí. Neko, os metralhas. Não é os metralhas. Não é. Não é. É desenho. É. Quero ver quem vai lembrar. Quem é bom, de memória. Frajola, nenão. Nenão, mano, Valterci. Trapalhões, né? Com o Homem-Aranha. Bora lá, gente. Não é o Homem-Aranha. Bora que bora. Quero ver quem vai acertar essa aí. Anda aí, povo. Animado. Bora lá. Vamos acertar aí. É uma hora e vinte de live. Batman não é. Pica-pau não é. Homem-Aranha não é. Vamos ver aí. Quem sabe? Tem gente chegando perto. Tem gente chegando perto mesmo. Mulher Maravilha. Mane Ligue não é. Hulk não é. Família Justiça não é. Tem gente chegando perto. Tem gente chegando perto. Lila, eu estou imaginando o absurdo do desenho da Rosane, nenão. Homem de ferro, nenão. Tem gente chegando perto aí. Tem gente chegando perto. Tem gente aí que é... Eu não posso dizer, mas está chegando perto aí. Hein? É. Quero ver quem sabe aí. Josimara, está aqui, ó. Existe esse desenho. Torno é. Está aqui, ó. Gente, com certeza. Vou dar três pontos. Três. Três. É. Petralhas não é. É metralhas, não é petralhas, não. Valendo três pontos. Aumentou os pontos. Valendo três pontos. Aí quem vai acertar? Josimara, minha. Nossa senhora. Meu perpétuo socorro. Não consegui uma. Né com super amigos não é. Três pontos, três pontos. Rimenha, não. Três pontos, três pontos aí. Dá tempo aí. Três pontos. Super amigos. Mickey Mouse, não é? Três pontos, três pontos. Está valendo três pontos aí. Lila, Ana, bora lá. Silvana, super homem. Silvana está chegando perto, mas não fala o nome do desenho. Ai, ai. Quem está mais perto aí, está esquentando. Pato Donut não é. Homem Elástico não é. Ana, perna longa não é. Três pontos, gente. Três. Lila, homem-aranha, não. Três pontos. Dobrei. Três pontos. Não é homem-aranha. É homem-aranha não é. Gente do céu. É. É um desenho legal. Eu gosto. Homem de ferro não é. Não tem homem no nome da palavra. Não tem nome de homem no nome do desenho. Charlem Brown, não é? Não tem nome de homem no desenho. Hein? Quero ver três, gente. Três pontos, gente. Ah, não acredito. Não acredito que ninguém... Chirra não. Não, não. Não. Chapolin não é. É. He-Man não é. Fred Friston não é. É homem, é homem o sexo... O sexo... O sexo... É homem, não é mulher. É homem, pô, pai não é. É homem, valendo três pontos. É homem. Homem é. É, gente. Ô, meu pai. Ele é um super-herói. Ele é um super-herói. Já dei a dica. Ele é um super-herói. Ele é um super-herói. Aí a dica. Hulk, Homem-Aranha, Batman, Capitão América. Ele é um super-herói, gente. Hortelino, né não? Uhul! Ele é um super-herói. Capitão Marcel Fresh. Uhul! Bora lá, gente. Ele é um super-herói. Capitão Caverna. Ele é um super-herói. Olha a dica que eu estou dando. Bem, 10. Marvel, não é? Ele é... Não acredito. Gente, eu estou dando de presente para vocês. Capitão América, não é não, mano? Ana Jorge, Gipson, não é não? Gente, Suculentes com Regina Formingos. Boa noite, Regina. Seja bem-vinda. Obrigada. Lanterna Verde, Júnior RB. Três pontos. Júnior. Júnior RB, Lanterna Verde. Júnior RB. Três pontos para você, Júnior. Lanterna Verde. Lá em cima, Júnior acertou. Lanterna Verde. Uhul! Regina, seja bem-vinda. Lila Ferro. Ferro Regina chegou. Regina. Júnior RB, boa noite, amigo querido. O Júnior ganhou três pontos, gente. Lanterna Verde. Fixe o gato. Já foi. O Júnior acertou. Lanterna Verde aqui, ó. Neko. Suculentas, boa noite. Regina Lila, boa noite, amigo. Júnior, Suculentas com Regina Formingos. Boa noite, amiga querida. Ana Santos e Família. Homem-Aranha já foi. Lila, Lanterna Verde, misericórdia. Gente, desenho animado. Lanterna Verde. Vocês nunca viram desenho animado? Misericórdia. Regina. Silvana, boa noite, amiga. Joia Rara. Neko, boa noite. Regina está falando. Júnior, Suculentas com Regina. Boa noite, amiga querida. Gente, Lanterna Verde, três pontos para o Júnior. É. Lila, nunca ouvi falar. Pergunta aí o povo que está aí. Desenho animado. Na Liga da... Tem o Lanterna Verde. Procura lá para ver se não tem. Regina, Joce Mara, boa noite, amiga. Neko. Não conheço. Não vale. Vale sim. Ninguém está me vendo. A Lila está falando aí. Está reclamando aí que ninguém está vendo ela aí, gente. Cumprimenta a Lila Martinez aí. Ela está reclamando aí que ninguém está vendo ela. Tadinha. Não faz isso com ela, não. Regina Ana Santos. Boa noite, amiga. Silvana. Tem sim, mas não lembrava dele. Lila. Tá. Sou eu falando. A Lila ali, ó. Neko. Lila. Linda. Uhul. Ah, o Neko com a Lila. É, Lila. Tem sim, Lila. Eu assisti a Lanterna Verde demais da conta aí. Eu gostava demais. É, tá só eu falando ali, ela está falando ali. Vamos lá, continuando a brincadeira. Volteci, maninha. Vou guardar você e meu coração para sempre. Lila, sai e volta. Ana, Regina. Ana, Regina, boa noite, amiga. Aí, suculeps com Regina Formiga. Volteci, boa noite, maninho. Abençoado. Aí, a Regina com a gente aí. Bora que bora, gente. Vamos lá, né? Vamos sapecando esse joinha. Como vocês sabem fazer, muito bem aí. A Regina chegou com a gente aí. Mais um joinha aí, graças a Deus, né? Pessoal, chega pelo menos a 40 joinhas. Senão, o bicho pega aí. O bicho pega pra capar. Bora que bora. Vamos que vamos. E não esqueça. Joinha na live. Lila, Regina amada, boa noite. Vamos lá, gente. Continuando a brincadeira aí. A Regina não conheço. A antena veio. Isso é maracupã. Regina, pichiu. Pichiu. É o tchan. É o tchan. É o tchan. É o tchan. Vou falar em tchan, Regina. Passou pra mim. No meu celular. Lá o seu vídeo. É. Agora sim. Joa Simara, boa noite, Regina. Você acredita, Regina? O que passou pra mim? O YouTube mandou pra mim. É o tchan lá. Lila, lanterna verde. Ninguém merece. Pô, fique quieta. Mas é verdade. Não tô mentindo, não. E o Simara, Lila, gata mulher. Mais uma perdida. Tô quase chorando. Chora não, bebê. Chora não. Vamos lá. Mais uma brincadeirinha aí. Pois é, né? Fala pra mim. O que tem na sua cozinha e na minha? O que é que tem na sua cozinha? Essa é fácil. O que é que tem na sua cozinha e na minha cozinha também? O que é que tem? Né com fogão? Nenão. Bora lá, Regina. Lâmpada, nenão. Bora que bora. Regina, Feliz Natal aí pra tu. Feliz Ano Novo pra todo mundo. Gás, mesa, porta. Neco, panela, garfo. Bora que bora. O que tem na cozinha e na sua, na minha? Colher. Ui! Júnior de novo. Colher. Júnior RB, um ponto pra você. Colher. Júnior. Júnior de novo. Misericórdia. Júnior, você não sai daí agora não, hein? Júnior RB com quatro pontos. Gente, colher, colher. Júnior RB, primeira vez que o Júnior tá ganhando aqui, hein? Júnior RB, colher, colher. Tem na minha casa, tem na sua. Uma colher, gente. O Júnior acertou aí, ó. Né com o Júnior, atende o telefone. Regina, Júnior, parabéns. O Júnior tá com quatro pontos. Aí, Lila, Júnior, boa noite. Olha aí, colher. Ele colocou colher aí, ó. Uhul! Aí, o Júnior aí chegou aí, mandando a ver aí, ó. É, cambada. É isso aí, né? Vamos lá. Continuando. Um instrumento musical. Um instrumento musical. Coloque pra mim aí um instrumento musical. Volteci, Júnior, vai fazer uma homenagem no seu trabalho. Júnior, vai fazer uma... Pandeiro, né, não? Um instrumento musical. Lila, pistão, né, não? Regina, pandeiro, né, não? Instrumento musical. Piano, né, não? É um instrumento, hein, gente? É instrumento. Gaita, não é? Piano, não é? Bumbo, não é? É um instrumento. Falta, não é? Arpa, não é? Birimbau, não é? Violão, não é? Um instrumento. Quero ver, quero ver. Quem vai acertar esse instrumento aí? Silvana, bumba, não é? Órgão, não é? Apito, não é? Guitarra, não é? Não é? Eita, violino, não é? Não. Quero ver sanfona, não é? Não. Bora lá, gente. Anima aí. Anima, povo. Não é sanfona, não. Bora lá levantar esse joinha pra 40 joinha aí, que tá bravo. Gaita, não é? Tambor, não é? Não. Tá aqui na minha mão. Piano, não é? Teclado, não é? Saxofone, não é? Bora lá. Teclado, não é? Nenão. Eita. Pandeiro, não é? Lila, morri com o instrumento de apito da Regina. Viola, não é? Viola, não é? Viola, não é? Trambone, timba, violão. Corneta, violino, não é? Viola, não é? Vamos ver quem vai acertar. Arpa, sanfona, tambor, batista. Bateria. Jocimara Júnior, vai no banheiro. Sanfona. Contrabaixo. Tá aqui, ó. Tá aqui. É muito bem usado isso, tá? Isso faz um... Fica quieta aí. Faz um barulho aí. É, quero ver aí quem sabe. Tá aqui, ó. Triângulo. Bate... O que é isso? Batefia. Não vai ter esse batefia aí, ó. Silvana, violão. Reco, reco. Olila, fica esperta. Guitarra. Chocalho. Tem outro nome. Tem outro nome, gente. Bateria, não é? Não. Tem outro nome. Não é, não? Não é, não? Tem outro nome. Quero ver quem sabe aí. Regina Bateria. Bateria, pandeiro, não é, não? Tem outro nome aí, gente. Fala pra mim, por favor. Tem outro nome aí. É... Tambor, não é? Prato, não é? Caixa, não é? Gente do céu. Tem gente que chegou pertinho. Pertinho. Eu falei. Faz barulho. Clarineta, não é, não? Bateria, não é, não? Gente, presta atenção na pergunta, hein? Presta atenção. Não é, não. Fala aí, povo. Tamborim, não é, não? Tá chegando. Vai, vou passar pra dois pontos. Dois. Dois pontos. Dois pontos. Ai, quero ver aí. Dois pontinhos aí. Prato, não é, não? Dois pontos. Prato, Lila? Pandeiro, não é, não? Farol, não é, não? Dois pontos. Dois, dois, dois. Quero ver. Silvana, Bumba, não é? Chocalho, não é? Lila, tá chegando. Josimara, guitarra, não é, não? Bora lá, gente. Eita, dois pontinhos. A Bumba, não é, não? Tamborim, não é, não? Dois, dois, dois pontinhos. Eita. Tá aqui, ó. Tá aqui na minha mão, ó. Tá anotado aqui, ó. Cuíca. Neko e Neri. Acertou. Neko e Neri. Cuíca. Aí, ó. Depois vocês falam, tá? É. Neko e Neri. Agora, murguei. Construtor de sonho. Oi, mana. Oi, mano. Obrigada pelo joinha. Neko, Cuíca. Ai, gente. Vocês deram de graça pro Neko. Neko, olha o golpe. Lila, palhaçada, Cuíca. Pois é, eu não sei explicar dois negocinhos que você bate um no outro. Esqueci o nome, bicho. Regina, o Neko colou de mim. Silvana, eu vou embora. Não tô acertando. Ô, Silvana, fica quieta aí. Bora lá, continuando a brincadeira, gente. Vocês não sabem brincar. Neko, Lila, foi falando. A Lila foi falando e o Neko foi pegando aí, Lila. Você deu de graça aí pro Neko. Aí, eu acertei. A Lila foi chegando perto. Aonde que chegou perto foi a Lila. Foi a Lila. Silvana, vamos sair. Olha aí, juntando as duas aí. Pode parar, tá? Vocês duas aí. Pode parar. Bora lá, continuando a brincadeira. Vamos lá. Mais uma aí. Silvana, soltei um peito. Que isso, Silvana? Neko, você não sabe nem brincar. Vamos lá. Volteci, estou com duas contas. Silvana, saindo aqui. Sai, Regina. Pois é, Regina. O que eu faço com essas meninas? O que eu faço? Fala pra mim. Aí, mais uma aí. A Silvana tá só colocando coisa boba aí, ó. Vamos lá, mais uma aí. Vamos aí sapecar esse joinha. Lila, Silvana, corre. Eu vou mandar, Lila. Sabe quem correr? É o Pedro Paulo. Neko, tá cheirando o celular, Silvana? Ô, gente. Silvana, kkk. Silvana, você não tem vergonha, não? Ô, Neko. Tá bem que vocês não estão perto. Já semana segunda, mulher. Esse, pum. Desculpa, gente, aí. Silvana. Bora que bora. Continuando aí, gente. Vamos aí, que o Berg deve ter começado a live dele lá já. Vamos continuando aí. Mais um, mais, pra interar esse 40 joinha que não cresce nem pro decreto. Ana Santos tá ali, foi sem querer. Neko. Nossa, saiu aqui o cheiro. Lila, Silvana, sua bufinha. Atingiu a live da usana e fica. Beige. Nós racha o bico. Josemara, misericórdia, vai ficar amarelado. Ai, do vento é essa, não. É, pô, vocês gostam da bagunça, não gostam? Hein? Fala pra mim aí. Gosta ou não gosta? Bora lá, gente. Mais uma brincadeirinha aí. Deixa eu tomar água aqui, senão a minha garganta vai secar. Lila, Silvana. Gente, o que? Um instrumento que trabalha na roça. Josemara, que nada, mulher. Pode soltar seus pum aí. A gente tá sentindo, né? Catinga solta mesmo. Um instrumento de roça. Um instrumento lá da roça. Roceira, nenão. Um instrumento lá da roça. Foice, nenão. Arado, nenão. O instrumento lá da roça. Inchada, nenão. Um instrumento lá da roça. Inchada, facão, machado, nenão, nenão. Um instrumento lá da roça. Facão, trator, nenão. O Pedro correu. Fran chegou. Um instrumento da roça, gente. Um instrumento da roça peneira. Um instrumento da roça picão. Um instrumento. Fran, Lila, amada, boa noite. Josemara, minha filha. Solta mesmo. Solta mesmo esse pum. Bora lá, gente. Um instrumento. Machado, nenão. É um instrumento. Rastel. Machado, nenão. Lila, Fran. Rodrigues, boa noite, amada. Um instrumento aí, gente. Fala pra mim um instrumento aí. Facão, nenão. Não é facão, não. É um instrumento. É, é uma coisa assim que usa na roça. Ah, quero ver aí. Foi-se, nenão, Fran. Já falaram, foi-se. Já se foi. Um instrumento que usa lá na roça. Um instrumento. Bora lá, Regina. Fran, boa noite. Silvana, tratou. Lila, quem não solta suas pufinhas? Quem levanta a mão? Neko e Pedra Grande. Oi, Rua, boa noite. Olá, mano. Obrigada pelo joinha. Tratou, nenão. Fran, suculentas. Boa noite. Flor. Obrigada aí, mano, por mais um joinha. Bora lá. Ah, colheiteira, não é? Não é colheiteira. Bora lá, disco. Roçadeira. Roçadeira. Silvana Ferreira, um ponto pra você. É roçadeira. Eu não vi passar roçadeira aí, não. Roçadeira. Aqui, ó. Roçadeira. Silvana, Lila, Pedra Grande, amigo, boa noite. É roçadeira aí, ó. Lila, desculpa, eu falei. Silvana, até que enfim. Até que enfim. Regina, Silvana. Bora lá. Fran, Silvana. Vamos que vamos. Lila, lá no começo. Você falou, Lila? Então, vou dar um ponto pra você também, tá, Lila? Lila Martinez, um ponto pra você também. Olha o golpe. Volteci, quem é essa Pedra Grande aí? Eu sei. Josimara, enxada, já foi. Vou dar um ponto pra Lila e outro pra Silvana. Pra as duas, não fica de mal com a outra, né? Verdade, falei sim. Já anotei aqui, tá? Neco, Pedra Grande, meu Neco, querido irmão. Silvana, a Lila falou. Já marquei aqui. Neco, Volteci, uhul. Silvana, sim. Já marquei pra Lila aqui. Já marquei aqui. Gente, fala pra mim. O que o homem usa e a mulher também. O que é que o homem usa e a mulher também usa? O que é que o homem usa? Pedra Grande, irmão. Regina, a Lila falou a verdade. Eu marquei pra ela. O que é que o homem usa? Sapato, nenão. O que é que o homem usa e a mulher usa também? Chinelo, cordão, nenão. O que é que o homem usa e a mulher também usa? Quero ver quem vai acertar essa aí. Cordão, corrente, brinco, cinto, blazer. O que é que o homem usa e a mulher também? Camisa, lenço, nenão. O que é que o homem usa e a mulher também? Relógio, nenão. O terno, nenão. Vamos lá ver. Neco, absorvente, sempre... O homem usa também? Anel, chinelo, suéter. O homem usa também, Neco? Bora lá, gente. Bora lá. Neco, Pedra Grande, vestido. Lila. Mulher. Base. Bora lá. Boné. O que é que o homem usa e a mulher também? Hein, gente? Josimara tá caindo risada. Jaqueta, perfume. Bora lá, gente. Pente, bora que bora. Meia, creme. O que é que o homem usa e a mulher também? É. A mulher também. Neco. Cortador de unha. Lila. Neco, morri com o seu absorvente. Olha, Lila. Desodorante, pijama, perfume. Echarpe. Cordão. Bora lá. Pente, nenão. Júnior, batô, nenão. Bolsa, nenão. Você tá aí, né, Júnior? Você tá junto com o Neco aí, ó. Regina, óculos. Lila, escova. Neco, óculos. Bora lá, gente. O que é que o homem usa e a mulher também? Bora que bora. Quero ver quem vai acertar. Sabonete, nenão. Não é sabonete, não. Batô, nenão. O Júnior já colocou lá em cima, nenão. Lila, cueca. Regina, protetor solar, nenão. Neco, corrente, nenão. Nenão, nenão. Bora lá, gente. Lila, calça. Neco, chinelo. Nenão. Calça, não é. Bermuda, não é. O que é que o homem usa e a mulher também? É fácil. É fácil. Fio dental? Nenão. O que é que o homem usa e a mulher? Camiseta, short. Josimara tá esgoelando ali. Lila, camiseta. É, Josimara. Papel higiênico. Camiseta, short. Ai, gente, você se mata de rir. Vai aí, gente. Põe aí. Valendo dois pontos. Dois pontos. Dois pontinho. Pasta. Dois pontos. Dois pontos. Aliança. Dois pontos, gente. Fio dental. Dois pontos. Dois pontos. Bora lá. Dois pontos. Cabir de nenão. O que é a Lila? Silvana morri com o homem com fio dental. Ela sabia que a Lila ia falar. Pulseira, nenão. Pulseira, nenão. O que é que o homem usa e a mulher também usa? Vamos lá, gente. Essa é a última. Essa é a última. Toalha, nenão. Bora lá. Cordão, nenão. Calça, nenão. Essa é a última. Valendo três pontos agora. É de dente, Lila. Fio dental de dente. Valendo três pontos agora. Três. 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 Regina, tênis, nenão. Três. Três pontos. Valendo, essa é a última. Essa é a saideira aí para nós ir lá para o bergui. Bora lá. Óculos, nenão. Meia, nenão. Bota, nenão. Aliança, nenão. Três. Três pontinhos. Uhul. Cadeira, nenão. Lila, meia, nenão. Bora lá. Roupa íntima. Nenão. Sandália, nenão. Cartão, nenão. Bora lá. Que o homem usa e a mulher também. Sapato, nenão. Bora lá. Três. Três pontos. Vamos lá ver quem vai acertar essa. Carteira, nenão. Colírio, nenão. Escova, nenão. Galocha, nenão. Bora lá, gente. Paletó, não é? Meia, nenão. O que o homem usa e a mulher também. Neco, shampoo, nenão. Perfume, nenão. O que o homem usa e a mulher também. Blusa, nenão. É facílimo, desodorante, suéter. Está aqui na minha mão. Colete, banheiro, nenão. Nenão. Paletó, nenão. Uhul. Ler só, nenão, Fran. Paletó, nenão. Princesa Tamara, boa noite. Seja bem-vinda, Princesa Tamara. Obrigada pela presença, Princesa Tamara. Te moderei. O que o homem usa e a mulher também. Bolsa, não é? Cama, não é? Neco, carteira, nenão. O que o homem usa e a mulher também. Camisa, nenão. Lenzo, nenão. Shampoo, nenão. Boné, nenão. Jesus Cristo. O que é? Manta, aliança, celular, nenão. Cachecol, nenão. Nenão, nenão, nenão. Neco, chapéu, nenão. Gente do céu. Facinho, facinho. É com mamão com açúcar. Silvana, celular, brinco. Precisa Tamara, chinelo, nenão. É mamão com açúcar. Uhul. Vamos ver quem vai acertar essa aí. Uhul. Vamos ver, vamos ver quem vai acertar essa. Três pontinhos de lambuja. Dinheiro, nenão. Lila, guarda o aburdo que a Rosane escolheu. Presta o barba aqui, Regina. Presta o barba. Regina. Regina. Três pontos, Regina. Presta o barba. Regina. Três pontinhos aí. Presta o barba. Regina acertou. A mulher usa o homem também. A mulher usa para poder raspar a perna e o braço. E o homem vai fazer a barba. Presta o barba. Toma, Lila. Vou fazer mais uma aí agora. Mais uma só. Mais um repeteco aí, tá? Silvana. Uhul, Regina. Mais um repeteco. Lila. Juro. A última vez que brinco. Neko. Minha amizinha não usa. Ela fica com o braço cabeludo. Fran, Regina. Mais uma aí. Tá a saideira, hein? Essa é a saideira agora, hein? É a saideira. Fran, Lila. A Lila. Gente, bora lá. A última, hein? Essa é a saideira de hoje. Vamos ver aí. Essa é fácil. Rosane. É depilação. Ah, eu raspo. Tem dia que eu depilo. Tem dia que eu raspo. É assim. Eu depilei a sobrancelha, ó. Tem dia que eu depilo. Tem dia que eu raspo. Tem dia certo, não. Lila. Tá igual a gatinha. Minhal. Bora lá. Júnior Sabonete. Não. Bora lá para o banheiro. O que tem no banheiro? A última. O que tem no banheiro? É a última, hein? O que tem no banheiro? O que tem lá no banheiro? É a última. É a última que vai dar uma hora e meia. Lila. Silvana Transmasonica. Né? Com vaso, espelho. Bora lá. Essa é a última mesmo, hein? A última. Precisa ir lá para o Bergui. Lâmpada. Princesa Tamara vaso. Chuveiro. Bora lá. Silvana Teto. Regina Cotonete. Bora lá. Chuveiro. Janela. Box. Regina Torneira. Lila. Josimar. Televisão. Agora morri. Né? Box. Box. Né? Não. Box. Né? Não. Porta. Né? Não. O que tem no banheiro? É lá no banheiro, hein, gente? Regina Porta. Pia. Toalha. O que tem no banheiro? O que tem no banheiro aí? Bora que bora. Vai dar uma hora e meia de live. Tapete. Fechadura. Chave. O que tem no banheiro? Creme dental. Shampoo. Né? Né? O que tem no banheiro? É uma coisa que todo mundo usa. Pasta, cotonete, lila, fala, Silvana. É uma coisa que todo mundo usa. Neco, escova, condicionador, batom, nenão, nenão. Água, creme, nenão. Sabonete, nenão. Creme, nenão. Vasa sanitária, nenão. Pente, nenão. Secador, nenão. Escova de dente, nenão. Bora lá, gente. Buxa. Parou, 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 lila. Lila Martinez. Aleluia. É buxa. Lila. Lila acertou. É buxa. Vai esfregar o pé cheio de sujeira aí. É buxa de tomar banho. Buxa. Lila Martinez. A Lila aí, gente. Segura essa mulher. Misericórdia. É buxa, Lila. A Lila é o golpe. Lila colou de mim. A Lila é o golpe. É o golpe. Ó, quem acertou aí? Toma, Regina. Quem acertou mais aí nas perguntas? É o Neco, tá? O Neco acertou mais nas perguntas. É o Neco Pedras Preciosa aí, ó. Ele acertou um ponto a mais do que o Junior RB. Lila, Regina, Misericórdia. Escova de dente. Gente, quem acertou mais foi o Neco. Neco Pedras Preciosa. Ok? O Neco fez seis pontos. Neco e Nery Pedras Preciosa. Tá aí presente? Uhul! Aí, gente. Gente, obrigado pela presença aí. Neco, deixa comigo aí que eu vou te largar. Eu vou ser zonzos. Zonzinho, zonzinho. Tá ok? E bora lá pro Bergui, tá? Vou fazer um lanche. Vou lanchar tudo combinado com o Neco, né, Lila? Fiquei com Deus. Eu vou lanchar. Daqui a pouco eu entro lá no Bergui, tá ok? Fiquem todos com Deus. Quarta-feira tem live. Às 19 horas e 30 minutos. Estou com vídeo novo. Quem não foi no meu vídeo, passa lá. Neco, Lila, só golpe. Pronto. Ótima noite, abençoada. Gente, muito obrigada aí. Ótima noite, tá? Vou fazer meu lanche aqui e entra lá no Bergui, ok? Obrigada aí pela presença. Fiquem todos com Deus. Vamos no Bergui. Isso aí. Obrigada, gente. Fui. Que Deus abençoe a todos. Lino, Pedro, Correudo e não voltou. Ai, ai, gente. Vocês me matam.